Nós podemos falar com conhecimento de causa que esse negócio de querer ajudar, se doar, se doar o cacete, você está usando a instituição, você está usando as pessoas que estão no momento fragilizado para tentar dar um sentido para a sua vida, que está sem sentido, está uma vida entediada, chata, então deixa eu ver se me doar para o outro. Você está se doando o quê? Você está usando o outro, tanto que você não fica lá, chega uma hora que lá também enche o saco, porque não tem amor, não é natural, não é um transbordamento de você, é só um cálculo, você estava sentado no sofá com o puta de um vazio existencial, aí alguém falou para você, é porque você não vai se doar para o meu instituto, aí você vai lá, vou para o CVV, vou lá ser plantonista não sei aonde, vou ser plantonista lá, vou me doar para as crianças de uma creche, uma cascata, velho. Você está usando todo mundo, como não tem amor, passa um tempo, enche o saco, aí você olha, linha na pipa, já pula fora, agora para os olhos dos outros, nossa, que sujeito bacana, está se doando, você vê, e a gente se ilude um pouquinho, só um pouquinho, nós não temos amor, velho, nós não sabemos o que é isso, amor é só uma palavra para nós, nós não sabemos o que é isso, não temos conexão real com nada, nada e com ninguém, então por isso que fica esse vazio e fica esse sofrimento, porque você percebe que você não tem isso, você quer sentir algo diferente e não sente, fica só esse vazio, fica essa coisa que foi isso a vida inteira. Olha quanta gente que tem, né? Para mim, não interessa se tem um monte de gente que tem, o importante é assim, nós temos isso e não conseguimos solucionar, nós já rodamos tudo quanto é lugar. A gente já foi tudo quanto é canto. E não resolveu, já tentou todas essas maracutaia, todas essas coisinhas aí, né, ver beleza na natureza, manter contato consciente com Deus, prece, meditação, tentar ver o melhor das pessoas, tentar ver o melhor das situações, todas essas coisinhas aí, ser leve, todas essas coisinhas aí, que as pessoas estão falando, a gente já tentou, não funcionou. Isso é muito bom aí para quem está na infância, do conhecimento de si mesmo, na adolescência. Meu, quem é macaco velho que nem eu e você aí, mais de 30 anos de caminhada, já viu que tudo isso é barca furada? É, é só para, vou tentar mais uma vez, vou tentar me doar, nesse lugar quem sabe dá certo. Mas já sabe que agora não tem mais, já passamos por isso. Já passamos. Nós não temos para dar real, não tem. Você quer ter para dar, mas não tem para dar. Você faz um esforço em cima de nada. Você está se esforçando em cima de nada, não tem. E a gente, pelo gosto da gente, a gente queria, né? Eu acho que queria, porque é horrível, é horrível você ficar, no teu caso, 85 anos, o meu aqui, 58 anos, sabendo que você teve um viver vazio. Nunca sentiu uma real conexão mesmo, real conexão. Tudo foi em cima de cálculo. Tudo foi em cima de cálculo. O que você deu? A gente nunca foi atrás de alguém, procurando fazer alguma coisa. Não deu certo. Tudo o que nós tentamos não virou. Vira cinza na boca. Isso. Vira cinza. Quando você está muito imaturo, leva mais tempo para você descobrir isso, para você perceber isso. Você fica iludido mais tempo. Mas quanto mais vai passando o tempo e você vai amadurecendo na percepção, mais você vai pegando no ato o falso. E hoje o que acontece? Hoje a mente está tão ligeira que no ato que ela sugere algo que dá sentido, ela mesmo já fala, meu, é barca furada, esquece. Mas eu já procurei na história humana e, olha, não achei, não achei esses indivíduos... A gente não achou. ...que acharam isso, entendeu? Você vai lá, bate o olho mesmo, você vê, o eggão do cara está lá. Só de olhar assim a gente já sabe. Então, o fato é, aqui eu e você, até o momento, não sabemos o que é isso. E sofre por quê? Sofre porque é tudo vazio. As suas relações com as pessoas mais próximas... Está tudo vazio. Você sente nas relações mais próximas o vazio está ali, em tudo. Serviço, tudo. Aquele ato. Não dá mais para ficar contando história para si, entendeu? Agora não adianta, porque nós já... O que eu venho falando, se não ocorrer uma mutação psicológica em nós, se não ocorrer uma mutação na nossa maneira de perceber o outro, de perceber as situações, não uma coisa forçada, entendeu? Se não ocorrer algo natural em si, de você começar a perceber e sentir diferente, não tem outra coisa para dar. É isso aqui. Já foi a vida inteira isso. De esforço, a gente tentou a vida inteira, pelo esforço isso não veio. Nós somos pessoas que já viemos de lares extremamente neuróticos, extremamente doentes, que não deram uma base psicológica sadia para nós. Nós saímos com essa base não sadia psicológica para a vida, encontramos outros com uma base também não sadia. E aí piorou ainda mais ainda a nossa base psicológica, por causa desses contatos também não sadios. Aí saímos fazendo um monte de presepadas, um monte de escolha imatura, adulterando a própria vida, adulterando a vida das pessoas que nós tocamos, adulterando a realidade nossa e do outro, porque não tem verdade nas coisas que nós fizeram, não tem amor. Tem o quê? Tem cálculo, tem medo da solidão, tem medo do abandono, tem um cálculo para ver se a vida fica mais fácil, financeiramente mais viável. Foi isso aí a vida inteira. Não foi nada de amor, não teve nada de amor em nada. Nada. No meu caso, não sei, pode ser que tem gente aí que vive isso. Também não me interessa, estou falando aqui. A vida é minha. Tenho que cuidar dessa coluna vertebral aqui. Aqui ainda não descobriu o que é isso. Já tentei tudo. Tudo. Tudo que está aí. As mais variadas religiões, sistemas de crença, sistema espiritualista, psicologia, psiquiatria. Meu, já foi tudo embora, foi tudo para o saco. E agora a gente volta. A gente volta para trás para voltar a se cair. E não adianta nada, porque nós já passamos por isso. Para nós não adiantou. Talvez para outro esteja funcionando. Para nós, nada desfuncionou. Então eu vejo assim, só se ocorrer... Eles usam muito a palavra milagre. Eu não gosto muito dessa palavra, porque ela está muito associada à religião, à ideia de Deus. Que também, para mim, é uma barca furada. Para mim é uma barca furada. Eu não consigo ver inteligência em eu acreditar num Deus que faz o ser humano sofrer do início da vida até o fim da vida. Uma população extremamente sabotada, adulterada, que a maioria não tem nem o básico. Não tem uma inteligência que consegue fazer ele conseguir nem o básico para a existência dele. Então eu não consigo aceitar que existe um Deus amoroso que permite isso. Porque a amorosidade que é essa que permite a desgraça do sofrimento humano que a gente vê na história da humanidade. E continua acontecendo hoje. Divisão, guerra, briga, luta. Cara, exploração sistêmica. Não dá para aceitar um Deus e que eu ainda vou ali ficar pedindo, rezando. Ele vai se preocupar comigo. Não, esse aqui é merecedor. Vou dar para esse aqui. Aquele ali não é merecedor. Pô, velho, não dá. Tudo isso aí está descartado. Eu penso assim, do mesmo jeito que vai ocorrendo uma mudança física em nós, e foi ocorrendo também uma mudança já psicológica em nós, que ela ocorreu. A gente não falou que lá atrás não enxergava esse falso e hoje já enxerga? Já enxerga. Então ocorreu uma mudança, certo? Então eu digo assim, se não ocorrer uma mudança maior, nós vamos sair desse planetinha sem saber o que é felicidade, liberdade e o que essa palavra amor quer dizer. Vamos sair daqui sabendo tudo, menos isso. Vamos saber o que é apego, codependência, interesse, egoísmo. Então essas coisas aí, que é do egoísmo. O resto, esquece. Então assim, fica difícil viver hoje por quê? Porque a maioria das pessoas ainda estão vivendo um monte de ilusão, entendeu? Estão com um monte de quase, quase, quase na orelha. Um monte de ilusão. É, a gente saiu fora desses quase, 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 fica um saco ouvir eles com os quase, quase, quase deles. Você vai falar, eles não entendem o que você está falando, vem com um monte de receitinha, vem com um monte de achismo. Então assim, o viver está assim, é ter paciência cada dia e ver se acontece alguma coisa. Se não acontecer, meu, é isso que a gente está vivendo. Abre o ano de manhã, pum, já sente aquela inquietude, aquele vazio, aquele tédio, aquela coisa. Puta, vamos lá, vamos lá. Não tem plenitude no viver. Não tem. Mas não tem mesmo, você pode ver. Então por que a gente acorda cedo já com esse negócio? Pois é. Vamos ver. Você falou para mim outro dia que você tem isso desde os 16 anos de idade. Peraí, eu era menina. Então, você está com 85. Você rodou mais que hamster na rodinha. Rodou para tudo que é lá. Tentou um monte de coisa. Não conseguiu solucionar isso? Eu estou aí, 34 anos nessa busca. Eu não sei o que é isso. Minha cabeça ainda continua vindo um monte de coisa que não serve para nada, entendeu? Mas é mesmo, não é mesmo. Não vem nada assim que você fala assim, meu, cara, isso aqui é significativo e vale a pena colocar, porque vai tocar futuras gerações, inclusive. Tem nada. Tem nada. Fica aí. Esse viverzinho aí assistindo isso tudo, tentando entender, mas não consegue entender também. Eu vivo isso. A gente pensa que achou, acho engraçado, que tem hora, tem dias que parece que é uma palavra que a gente lembra, né? Acho que achei uma solução, no meu caso. Que bom, meu Deus. Passa 10 minutos, cadê? Outra ilusão. Sim, 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 é isso aí. É isso aí, fica isso. É passante, né? Tem horas que vem assim, parece que sai aquela inquietude. Acho que agora vai acontecer alguma coisa agora. Parece que vai, daqui a pouco, bum, está lá a inquietude de novo. Está lá, terminou. Você está assim, bem? Aparece alguém aqui que você tem algum ressentimento dela? Pronto, já zede o seu dia. A pessoa vai embora se ficar com a pessoa na cabeça o maior tempo. Passamos assim, é assim que funciona isso aqui. Isso aqui, meu Deus. As pessoas vão carregando ressentimento. Essa estrutura não consegue se libertar do passado. É, a gente vive em função maior do passado. Ela não consegue se libertar do passado. Ela até tem a consciência, preciso me libertar do passado, mas ela não consegue se libertar do passado. Pelo esforço, você não se liberta dessa estrutura que é o passado. Você não se liberta das memórias, você não se liberta dos traumas, você não se liberta dos vícios. Você pode... É, você não se liberta. Esquece tudo. Mais ou menos esquecer os ressentimentos. Os traumas que você tem. Os traumas. A gente não consegue. Não transcende. Então, se não ocorrer uma mutação psicológica em nós, é isso daqui, meu. E pra nós fica difícil, porque agora a gente sabe de tudo isso. Agora a gente sabe. Entendeu? Você tá consciente da insanidade sua, de como a sua estrutura mental e emocional é limitada, é adulterada. Nossa, é tudo tão difícil. Esse negócio que a gente também pensa que vai acontecer. Quantas vezes nós já pensamos? Pois é, ficamos nessa expectativa. Ficamos nessa expectativa. Manoel, o que os cristãos falam? Enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Salvar do quê? É. Salvar dos outros? Não, cara. Salvar a gente dessa porra, desse tédio, desse vazio, desse egoísmo que não deixa a gente ter conexão com nada. Porque a gente não tem uma vida que nem esses marginal que já mataram, já roubaram, né? Então aí vai deambulando. Mas nós não fizemos nada disso. Só não fizemos, porque vontade teve, né? Já teve vontade de voar no pescoço de mil e um durante a vida toda. Talvez não fez por causa dos medos, né? Vai saber. Mas a gente sempre foi egoísta. Aquilo que os neuróticos falaram assim, ó, é fácil você se defender de um egoísta que tem capacidade de matar o outro. Você percebe fácil. Agora, esse egoísmo sutil nosso, o nosso é um egoísmo sutil, velado, calculista. Esse que é o problema. Esse que é o perigoso. Porque esse aqui vai uma vida inteira, assim. Então a gente viu que tem isso. E aí? E daí? O que adianta ver que você tem isso? Não adianta nada. Só causa aquele mais sentimento de sofrimento, porque você vê a impotência. Fala, pô, só assim e por mais que eu queira mudar, eu não mudo. Tá lá no cristianismo também. Eu faço o mal que eu não quero fazer. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Engraçado, né? Tá lá. Isso não é uma coisa minha e sua. Tá na história humana. Essa estrutura insana, mental e emocional, ela é transgeracional. Ela é passada de pai pra filho, de pai pra filho. Nós vamos passando isso aí. Nós vamos herdando essa estrutura. É transcultural, não é uma coisa só no Brasil, é no mundo inteiro. Essa estrutura é isso aí. Calculista, interesseiro, egocêntrico, simulador, simula afetação, simula que tem real bem-querer, simula. Já falamos isso, pisa no dedão pra ver se tem real bem-querer. Não tem nem mãe com filho, nem filho com mãe. Ninguém. É isso. Tem amor o quê, velho? A gente tem sempre alguma coisa pra resgatar. É sempre um cálculo. Tem sempre uma cartinha embaixo da manga. Não tem, esquece. Se não acontecer um milagre aí com a gente, vou usar essa palavra, que é a palavra que a maioria gosta de usar, nós vamos morrer sem saber o que é felicidade. Nós vamos morrer sem saber o que é liberdade. Nós vamos morrer pessoas egocêntricas, medrosas, calculistas, interesseiras. Será que no mundo tem alguém que se enviou de todo isso? Não sei. Eu não conheci até hoje. Eu também não. Eu não conheci até hoje. Pessoa, eu conheço, mas mesmo assim, pessoas que se libertaram do passado, né? Eu tinha um livro, não sei pra quem que eu me pensei, e a pessoa não me levou ao Deus. Um livro que falava, sabe quando você falava todas essas coisas? Mas também não resolveu. Você teve o livro e não mudou. Livro também não muda. Você pode ler as bibliotecas do mundo inteiro. Não muda. Eu tive livraria. Montei uma livraria durante quatro, cinco anos e li o que você imaginar. Pra ver se melhorar. Li, passava o dia inteiro lendo. Não resolve. Sabe o que deu condição? Toda essa leitura deu condição de enxergar melhor a gravidade da doença mental emocional. A gravidade do egocentrismo. A gravidade da adulteração psicológica que nós herdamos e passamos pra frente. Acho que passamos pra frente, né? Não, não tem acho. Nós passamos. Tudo doente. Um mais egoísta do que o outro. Ninguém enxerga ninguém. Finge-se que enxerga, mas não enxerga. Quando tá fingindo que enxerga, na realidade tá lhe zelando pela própria imagem. Pô, porque se o outro perceber que eu não enxergo ele, puta, e depois se eu precisar dele? Então vou lá, faço uma mediazinha, finjo que sinto alguma. Eu não sei de porra nenhuma. Tudo lágrima de crocodilo. Nós somos assim, você não foi assim também? Não falamos outro dia? Chega no velório, você não tá sentindo porra nenhuma. Mas vai lá na... Oh, meus sentimentos. Tá sentindo porra nenhuma. Ah, meus sentimentos. Se eu não falar meus sentimentos, o que que ela vai pensar de mim? É. Você não tá nem aí. Você tá só preocupado consigo mesmo. É isso aqui. Essa estrutura é isso. É isso daí. Dorme com isso. Quer queira ou quer não. Dorme com isso agora. Dorme. Vai se esforçando aí pra ver amor aí. Vai se esforçando pra ver beleza na natureza. Vai fundo aí. Vai tentando. Pode ir tentando contato consciente com Deus, com o Criador, com o Raio que eu parto. Vai tentando aí. Vê se resolve. Daqui 20 anos, se eu estiver vivo, você volta aqui e fala pra mim se resolveu. Pra nós, essas cascatas, caiu tudo. Caiu tudo.